A vovó tá atrás de mim! Olha ela! Cuidado, bebê! Ela me pegou! É, com aquela verruga dela fica girando. É com pelo, né? Que nojo, cara. Verruga com pelo. É, que nojo. Tá, vamos lá. Vamos escapar da vovó! Da vovó. Olha só, galera. Nossa. Olha ela. Agora vamos, sei lá. O sofá, esse daí. Olha aí, do outro vovó! Olha ali, do outro vovó. Ah, foto do vovó, que legal. Tem a vovó de verruga e o vovó de... de pelo no nariz. É, morre de cara. Então vamos lá agora. Olha só, atravessando. Olha, meu, tem um labirinto dentro de casa, vovó. A casa dela é gigante. Ou é, a vovó Pitbull. Por quê? Porque ela é raivosa. Ah! Boa! Olha só. Olha, tem um gatinho da vovó ali. Ah, o que aconteceu? Eu não sou noob, não. O senhor ouviu o que ele disse? Ele te chamou de noob. Sim! Então vai. Então mostra pra ele que tu não é noob. Eu não sou noob. Olha que alto. Tô passando, tô andando, viu? A vovó. Olha só, ela ronca, cara. Olha, solta a pulo ainda. Meu Deus, cara. Olha ali. Lá vem, lá vem. Ah, deu uma turbinada. Tu vai comer esse cookie. Ela quer que... Cookie com barata. Em vez de ser chocolate é barata. Credo. Eu não, eu vou embora. Tá louco, galera. Eu não como coisa podre. Então bora lá. Então se escapa da mão. Tem que apertar esse botão, que daí ela não vai ir. Daí eu passo. Abriu lá o bunker. Olha lá. A cozinha, será? É onde ela guarda os... Ela ficou furiosa. É louca. Ah, que ela guarda os cookies deliciosos. É, mas tem que estar tão protegido assim que... Né? É que os bonzinhos ela guarda pra ela. Os que não prestam ela dá pra você. Não! Aqui, ó. Agora a gente tá voando. Boca. Tem desafios desafiador, né? É. Tem umas coisas diferentes, né? Tem o giratório. Aqui, ó. A gente chegou. Oxe, a gente tava passando. Tá, agora vai... O que é isso? Aqui... Ah, a gente vai ser jogado pelo ar. Ó, que legal. Pra cima, que daí a gente consegue. Cuidado com as... Tá quase tudo quebrado, ó. Não, só duas. Mas tem que ser rápido, que ela quebra. É, ela tem... Ela quebra, mas... Agora a gente não vai ter que abrir. A gente tá tentando escapar, né? Daqui, que daí a gente pode vencer, né? Sei. Será que a gente vai ganhar o quê? Ixi, tem um monte de novelo de lã, cara. Eu já sei que a gente vai ganhar novelo de lã. Eu acho que tu vai ganhar uma blusa daquelas de bem brega ainda. Oh, não vale isso. Aqui, ó. Olha a bola vem com as agulhas grudadas. Sim, ela passa por mais da terra as agulhas. Lá vem. Olha as agulhas de crochê, tricô, sei lá. Com certeza, de crochê. Trochê, né, Cíci? Crochê? Crochê? É crochê. Ah, tá. E o outro? É o crochê, boi. Crochê. Corre. Ó, a vovó, vai ter que correr com a vovó. Aqui, ó. Oh, meu Deus. Trochê. É crochê e tricô, cara? Tricô. Calma. Aqui, ó. Meu biscoito é mais rápido, mais rápido. Você tá com o freio de mão puxado, cara? Por quê? Esse carro não anda. Como assim? Olha aqui, eu tô indo mais rápido porque é vovó. Ah, mas é muito lento esse carro. Esse carro é o carro da vovó mesmo, não anda nada. É. É uma cadeira de rodas o dela. Então, elas... O dela é uma cadeira de rodas? Não, é igual uma carroça aqui. É tipo, porque ela tá indo muito devagar. Ó, aqui, ó. Ela vai cair, ó. Porque aqui, ó. Tá batendo, então ela vai cair. Não vai não. Vou bem que ela ganha. Quase. A gente vai até conseguir... A gente chegou. A gente ganhou. Ela perdeu. Ela ficou lá atrás. Nem terminou. Aí, agora a gente vai pular esse espetinho. Espeto. Aí. Agora é cair. Os biscoitos. Vamos nadar junto com o biscoito. Nossa, ele cai arralando a cara no chão. Olha lá, meu. Aham. Oh! Esfregando a cara no chão, cara. Senhor Madruga. Ah, eu cheguei flutuando, né? Olha lá. Flanana. Oh, cuidado. Oh, my God. Quase eles me derrotaram. Né? Não. Agora o ventilador. Esse ventilador aí é famosão, hein? Vamos lá. Olha lá. Pulou. Esse daí é bom mesmo. Esse daí. Agora sobe. Ah, mas agora foi curtinho. Ui, quase eu caí. Nossa, caralho. Tu não pode bobear. Sim. Olha, parece leite aí embaixo? Parece. Porque é branco. Olha. Oh, agora. Oh, espeto. Oh, esse aí é perigoso, hein? Oh. Olha ali, triturador de espeto. A vovó tá querendo fazer carne moída de pepê. O quê? Não é boi a minha carne. Não? Não. Então segue em frente. Não cai. É, porque senão eu iria virar espetinho de carninha de pepê. Olha lá. Voando. Voando. Pulou. Pulei pra outra plataforma. Outra plataforma. Nossa. Só pulando. Chegamos, finalmente. Agora o labirinto. Olha. Olha, tá dormindo. Pelo, tá sempre dormindo, cara. Não pode acordar ela. É. Tomara que não. Ah, mas com certeza deve ter uma linha igual no Minecraft, que daí acorda. Acordou, acordou, acordou. Corre. Agora vaza. Vaza porque ela quer te pegar. Corre, socorre. Meu Deus, gente. Ela quer me pegar. Será que ela vai me dar... Olha o duende do jardim dela ali, ó. Será que ela quer me dar um... A Chave, a Chave. Aí. Será que ela quer me dar um cookie estragado? Ela só escapasse agora, hein. Escapasse? Ah, tá. Escapou de comer um cookie. É um cookie... Cookie da vovó Pitbull. Pitbull, Pitbull. Olha a água que bonita, né? Olha lá, tem planos troncos agora. O que a gente dá aí? Vitória Regi? É. Vitória Regi? Vitória Regi. É. Oh, eu acertei. Eu sabia. É isso aí, cara. O boss. Olha lá. Boss. Eu acho que é. É o boss. Olha ali, ó. Ali é um cookie. É um cookie? Olha aqui, ó. Virou uma bazuca? Bora lá. Cadê a vovó? Nossa, ela tá com a dor, cara. Toma. Ô, quem é que atira numa vovó com a dor, cara? Eu tô dando... Não, olha aqui, ó. Eu tô ajudando ainda as vovós. Nossa, joga dentadura, galera. Então, então. Dentadura. Nossa. Entendeu? Eu tô ajudando elas. Aí, ó. Tem algumas que precisam... Dentadura da vovó, então. Ó, você dá ali, ó. Precisa de três dentaduras. Não. Porque é gigante. Uma só é pouca. A boca é muito grande? É. Será que já acabou? Não. Meu Deus. Tem outra quanta dentaduras que vocês querem, hein? Tá na metade do life ainda. É. Ah, meu Deus. Você quer três dentaduras, você dá aí? Meu Deus, né? Olha, três. Esqueceu só uma. Ah, você dá aí. Ah, meu Deus. Um monte. Elas querem muito. Né? Eu acho que tu tem cara de dentista. Por quê? Ah. Tem cara de dentista. É, lá acho que eu tenho, mas eu sou o youtuber. Né? É isso aí. Agora vamos lá. Acabou? Eu acho que acabou. Olha lá. Isso. Aquele carrinho da vovó de novo. Da vovó pitbull. Isso. Vamos lá chegar. A gente tá quase chegando aqui no final. Opa. Olha ali, ó. Eu já vi... Olha lá, já tá dançando lá, cara. É, eu já vi o gigante. Vamos lá, vamos lá. Uhul. Olha lá, dando tchauzinho. Vai daí. Vai daí.